A vitória é daquele que contemplar Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá Que foi morto e com seu sangue pôde então comprar Homens que com ele sobre a terra vão reinar A vitória é daquele que o adorar Pois com ele no seu trono se aceitará Se a Jesus seguir e for por onde ele andar No seu monte santo um novo canto entoará A vitória do Senhor é certa Aleluia No sopro de sua boca se destruirá O inimigo há de Cristo que não resistirá Jesus Cristo, rei, dominará Obrigado, Senhor, por essa vitória O inimigo há de Cristo Vamos juntos declarar A vitória do Senhor é certa Aleluia Com o sopro de sua boca se destruirá Com o sopro de sua boca se destruirá Jesus Cristo, rei, dominará Dominará O inimigo há de Cristo não resistirá Jesus Cristo, rei, dominará Jesus Cristo, rei, dominará Amém 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 Amém